E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Pessoal, vou mostrar pra vocês como funciona esse dispositivo pra você que quer desbloquear a sua mala de viagem, quer desbloquear a sua bolsa e não tem aí o código, mas perdeu o código, não lembra o código? Eu vou explicar pra vocês a verdade que já tem vídeo a respeito aqui no canal, vou deixar o link na descrição, mas eu vou exemplificar pra vocês como funciona esse mecanismo. A minha mochila aqui quebrou e eu resolvi trazer aqui pra vocês ver como funciona. Olha que interessante isso daqui. Esse aqui seria o código, ela já aberta. E além disso, pessoal, também vou mostrar como modificar esse código, caso você queira modificar esse código. Então eu vou travar ela aqui com um número aleatório, olha só, está travada. Como vamos fazer aí para destravar? Indo direto ao ponto, temos aqui, pessoal, que encontrar um vinco, uma cavinha. Olha só, essa cavinha aqui, vocês podem ver essa cavinha, esse buraquinho aqui. Você vai alinhar isso em todos, olha só. Você vai alinhar todos com essa cavinha. Para isso, é bom você utilizar aí uma lanterna ou flash, o LED aí do seu smartphone, para alinhar esses três vincos aqui. Você pode deixar no meio, ou então, pessoal, vocês podem colocar ele bem próximo, quase saindo aqui, para o lado de onde é a trava, onde você aperta aqui. Aqui está escrito em inglês, olha, push, que seria empurre, se eu não estou enganado. Então o que vamos fazer? Vamos alinhar, nesse caso aqui, para a direita. Mas pode ser que o seu esteja na esquerda, aí você vai alinhar para a esquerda, ok? Olha só, não é o código que estava aqui. Então vamos lá. Dando continuidade, você vai alinhar todos aqui, quase saindo do campo de visão. Estão todos aqui para a direita. E aí você vai girar um de cada vez. Olha só, girou esse, tenta. Girou esse, tenta. Girou esse outro aqui, tenta. Um de cada vez. Olha só, vamos de novo. Não abriu. Girou um de cada vez. Tenta, também não foi. E aqui, já abriu, pessoal, olha só. E é o código que estava antes. Então, recapitulando, vamos bagunçar aqui todo o código. Está tudo bagunçado. Olha só, não é o código, está aqui 510. Vamos supor, eu não sei o código, o que eu vou fazer? Vou procurar o vinco aqui, a cavinha. Já apareceu a primeira cavinha. Vou no segundo aqui, ponho a segunda cavinha. Vou no terceiro aqui e encontro a terceira cavinha. Olha só, toda centralizada. Aí, para ficar mais fácil, eu já deixo elas aqui, quase saindo aqui. Praticamente no final aqui. Aí, eu vou uma de cada vez. Começo na primeira, tento, não foi. Giro a segunda, tento, ainda não foi. Giro a terceira, ele não foi também. Por quê? Eu não tinha deixado ele totalmente aqui, pessoal. Então, o que eu recomendo para vocês? Deixe bem próximo aqui, quase saindo. Aí, ficará mais fácil. Se vocês não conseguir, pessoal, volta tudo de novo, alinhe as três de novo e vai tentando. Então, pessoal, para ficar mais fácil de ilustrar isso aqui, é como eu disse. Coloque bem próximo já, para o lado de cá, quase saindo do campo de visão. E gira, e gira. O primeiro, tenta. O segundo, tenta. Fazendo aqui na câmera, fica um pouco difícil de eu enxergar. E o terceiro, tenta. Não deu certo? Volta para o primeiro, gira apenas um de cada vez. Tenta, não deu certo. O segundo, tenta. Não deu certo. O terceiro, tenta. Olha só. Já foi. Mesmo bagunçando tudo, ele já foi. E aí, como modificar essa... Pernelonco, filha da mãe. Você me pergunta, como eu faço para alterar essa senha? Vamos supor que você não quer mais essa senha aqui. Você já descobriu como destravar e quer saber como altera. Olha como é simples. Para isso, pessoal, nós vamos pressionar aqui. Manter pressionado. Ela tem que estar aqui. Você já tem que estar no código que você tinha atualmente. Você descobriu o que você já sabia, no caso. E aí, você coloca o código que você quer. Com ela pressionada. Vamos supor aqui que eu quero colocar 397. Pronto. Soltei. E aí, já gerou uma nova senha. 397 é a nova senha. Então, se eu mudar isso aqui, vou colocar aqui. Vou colocar 000. Não, 11. Está aqui, ó. 1. Está travado. Está travado. E aí, se eu não soubesse essa senha, é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Deixo esse vinco, essa cavinha, bem no final aqui. E faço a mesma coisa com os outros, ó. Não pode estar nenhum desalinhado. Tem que estar todos alinhados aqui. Beleza? Então, ó. Coloquei todos bem próximo aqui. Aí, eu começo a busca pela senha. Giro uma vez. Aperto. Não foi. Giro uma vez. Aperto. Não foi. Giro uma vez. Aperto. Não foi. Mas esse aqui, ó. Não foi até o final. Agora sim foi, ó. E aí, eu vou buscar essa senha, pessoal. Se eu não encontrar com facilidade, eu tenho que refazer, ó. Eu volto porque, às vezes, eu não alinhei certinho. Agora sim está alinhadinho. Então, um de cada vez. É bom eu até ver o número que estava aqui, ó. Está vendo? 1,75. Eu jogo uma para a direita aqui, nesse caso. E tento. Não foi. Jogo uma para a direita. Ó, não foi totalmente. Está vendo? Agora sim está alinhado. E tento. Não foi. Jogo uma para a direita, né? Na última rodinha aqui. E tento. Não foi. Vou aqui. Na primeira. Jogo. Tento. Não foi. Jogo o segundo. Tento. Não foi. Jogo o terceiro. Pronto. Mais uma vez para vocês verem, ó. Funciona assim. Aqui já abriu a mochila. A bolsa, a mala, o que vocês tiverem aí que tenha escadeado. Eu acho que ficou claro para vocês. Se uma dessas traves estiver desalinhada, ó. Não abre, ó. É um mecanismo bem interessante, pessoal. Aqui é um mecanismo de plástico. É uma mochila que eu comprei bem porcariazinha, né, pessoal? Vamos dizer assim. Mas que cumpriu o seu propósito. Se você comprar uma mala de viagem, provavelmente, dependendo da marca, do modelo, será bem melhor, né, galera? Bem mais robusto esse sistema. Bem mais seguro. Vamos exemplificar aqui. O primeiro está destravado. O segundo não está. Então, ele não vai funcionar, ó. Ele não vai abrir. A cavinha chegar aqui, ó. Aí sim vai abrir. Beleza? É isso aí, pessoal. Problema solucionado, resolvido. Expliquei como funciona esse mecanismo em detalhes para vocês. E o que eu espero em troca é que vocês deixem o like, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações do canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. O canal tem mais de 900 vídeos. Provavelmente um deles irá atender vocês aí um dia ou outro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. E se inscreva. Eu agradeço de coração. Abraços. Até mais. E aí E aí E aí O que é isso?